Estamos de volta com os Donos da Bola e Agnaldo Grilo, lá de Santa Branca, também está aqui nos assistindo, o Valdeci Braulio também, o Edson, a Laula e o Antunes, lá de Aparecida, um beijão para vocês também. Vamos falar de NBB, porque a data prevista para o início da competição é 14 de novembro, anota aí. Mas ainda não tem previsão de treinos, enquanto isso o mercado vai aquecendo, alguns times contratando, outros não falaram nada ainda, que é o caso do São José Basquete, que ainda está acertando a casa, né, Carla? Uma coisa que eu sei do São José Basquete, que é aquele murijo excelente dominicano que veio e foi embora. Foi contratado, não me falha a memória para onde vai, uma perda muito grande, um jogador que chegou desconhecido. E no momento que o São José cresceu no campeonato, não tinha mais chance de classificação, mas quando parou o campeonato, o São José estava em alta, estava ganhando de todo mundo, nos últimos cinco, seis jogos tinha vencido, estava fechando o campeonato de maneira muito positiva. São José é bom de contratar os gringos, né, Carla? Muito bom, quando veio o Manique Sada, quem é? Transformou-se num cracaço, né? O outro jogador também, e o André Laus, e o menino aí vai embora. Então agora, gente, está tudo ainda naquela fase de arrumação, tem o Paulista, quem não se define, quem joga, quem não joga. Vamos esperar um pouquinho mais. Espera, porque ainda tem muita água para rolar, muita bola para rolar. A gente volta amanhã, obrigada por todo mundo que participou. Tchau, Carmo. Tchau, gente, até amanhã, hein? Vai Palmeiras ou vai Corinthians? Um beijo para vocês, tchau!